Caxambu, cidade localizada ao sul de Minas Gerais, é conhecida por ser um dos maiores complexos hidrominerais do mundo. Caxambu faz parte do Circuito das Águas Mineiro. Todos os anos, a cidade recebe milhares de turistas do mundo inteiro. Todos estes turistas estão à procura do poder das águas minerais localizadas no Parque das Águas. No início do século XIX, a fama da cidade ter águas medicinais se espalhou pelo Império. Por volta de 1870, a famosa princesa Isabel passava por um momento complicado, ela não conseguia engravidar. Ela resolveu então partir para Caxambu em busca de tratamento da fertilidade através das águas. A princesa sofria de anemia e muitas das fontes de água mineral de Caxambu são ricas em ferro. Deu certo. A estadia da princesa em Caxambu foi um sucesso e em outubro de 1875 nasceu Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, príncipe do Grão-Pará. Como forma de agradecimento, ela e o marido, Conde Du, bancaram a construção da igreja de Santa Isabel. Agora você já conhece um pouco mais de Caxambu. Aprendeu algo novo com esse vídeo? Então deixe seu like. E não se esqueça de comentar o vídeo e compartilhar com seus familiares e amigos. E para continuar assistindo vídeos como este, não deixe de se inscrever no canal. É grátis. Nosso objetivo com o canal Cidades Brasileiras é mostrar toda a grandiosidade das cidades brasileiras, principalmente as cidades do interior.